Olá pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando aqui como descobrir alguns defeitos nos controles porque eles não estão funcionando e por coisas simples que você mesmo resolve Vamos lá, eu tenho aqui na mesa esses dois controles aqui Deixa eu ajustar aqui, vou botar esses dois aqui Eu tenho esses dois controles aqui, um da JFL e outro da Garen Ambos não estão funcionando, é coisa simples que se resolve Veja bem, vou colocar esse pato aqui Eu estou com esse controle da JFL, se você apertar ele não sai nada Não acende luz, não acende nada Então, como vocês vão fazer? Para verificar isso, primeiramente você deverá ter uma chave de fenda Você vem aqui, afasta aqui, destrava ele aqui E logo abre a carcaça dele Aqui fica todo o comando do controle remoto Aqui como vocês podem ver, que aqui fica a pilha Que geralmente acontece o defeito é nela Então, eu vou primeiramente, para vocês verem, eu vou arrancar a bateria Colocar ela ali e arrancar aqui a placa do controle Dois principais motivos que acontecem do controle parar de funcionar É a entrada de umidade que entra na placa Deixa eu focalizar aqui Então, a entrada de umidade na placa onde oxida a placa Vocês podem olhar, vocês tem que verificar aqui na soldagem da placa Para ver se esses pinos não estão balançando Porque geralmente dá um problema de solda fria nessas duas soldas aqui Se você balançar esse conector aqui, onde fica a bateria presa e balançar aqui na solda Você tem que procurar alguma eletrônica para tentar ressoldar ou você mesmo solda Tanto aqui, esses dois, como aqui E outra coisa, muitas vezes não é nenhum problema de soldagem Devido a troca de pilhas ao longo do tempo Essas duas placas aqui, elas folgam O que é que você tem que fazer? Você tem que apertar mais ela Para dentro Para que ela tenha a maior área de contato com o controle remoto Entendeu? E aqui são os três botões Cada um para cada função Cada um de um botão desse tem uma codificação diferente Para ser aprendido naquela função Então, vamos lá O problema desse controle JFL é que ele não estava acendendo a luz Mas não foi oxidação Não foi também o problema nas molas Mas sim a bateria que estava fraca De acordo com o uso, entendeu? Diário Então, eu comprei uma bateria nova Dessa aqui, raio vac Vocês tem que verificar Uma coisa pessoal Tem umas baterias dessa aqui Essa bateria aqui é uma bateria 12 volts Entenderam? Para controles remoto Você tem que verificar Se essa bateria que você está comprando Ela está vindo já com carga Tem umas baterias dessa aqui Que não estão vindo Com nenhum pingo de carga Aí quando você bota no controle remoto A pilha ainda não acende Não dá nada Entendeu? Eu uso o multímetro Aí você me pergunta Como eu vou fazer esse teste? Você vai ter que aí adquirir um multímetro Para fazer o teste aqui Deixa eu focalizar aqui Para vocês dão uma olhada Pronto Pronto Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Aqui, ó Deixa eu botar tudo mais para cima Pronto Ficou um pouco distante Pronto Ficou não tão como eu queria Então Você deverá fazer o teste Usando Pegando uma ponta de prova do multímetro Colocando aqui E a outra ponta de prova Colocando aqui A bateria tem que dar 12 volts 9 9 volts Por aí Deixa eu Cache aqui Olha lá Essa bateria A bateria deu 9,54 Então significa que a bateria está boa Então vamos colocar aqui agora No controle remoto Sendo pessoal Que essa bateria tem polaridade Vocês podem ver Que aqui o símbolo de positivo Está aqui, ó E o outro símbolo negativo É lá embaixo Você deverá botar corretamente Pois poderá queimar O seu controle Se você colocar errado Vou fazer o encaixe aqui dela Aqui Pronto Ela já está encaixada Corretamente Não sei se vocês conseguem visualizar A luz já está acendendo Por causa do flash aqui E pronto E aqui você vai fazer O fechamento da tampa Do controle remoto Pronto O controle já está Perfeitamente funcionando Então Esse aqui Eu já estou com esse outro controle Que é da Garen Da Garen Já tem um Uma parte que Já é mais diferente Para você abrir o controle Você deverá vir aqui atrás Desparafusar Pronto Aí o controle já abre Então Aqui você dá Aqui a frontal do controle Já esse controle Aqui está sem pilha Eu vou colocar a pilha Sempre respeitando A polaridade Do controle Não poderá ser Errada Pronto Já está funcionando A luz já está acendendo Vou colocar a borrachinha De novo Colocar novamente No local E ele já está Perfeitamente funcionando Então é pessoal Isso aqui é uma dica simples Que você mesmo Que é cliente final Você pode fazer Esses conceitos Não precisa de você Está levando Uma eletrônica Ou algo do tipo Você mesmo faz Esse tipo de reparo Uma troca de pilha Ou alguma coisa assim Entendeu? Espero que eu tenha Ajudado a vocês aí Nessa dúvida Que acontece diariamente Com quem é cliente final Que tem aí na sua residência Um portão Que não está funcionando mais Muitas vezes Pode ser o controle E você não sabe Entendeu? Porque todo dia Você abre e fecha Abre e fecha E aquilo Acaba com a pilha da bateria Ou a pilha do controle Desculpa pessoal Acaba com a pilha Aquele todo diariamente Abriendo e fechando Esse portão Que você tem na sua residência Entenderam? Valeu pessoal Quem gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal E eu vou deixar no link Logo abaixo Na descrição do vídeo De um grupo Que eu tenho Em que Você que é instalador Ou cliente final Você poderá entrar Para tirar todas as suas dúvidas Que você tem diariamente Entenderam pessoal? Se inscreve aí no canal Valeu pessoal Obrigado